Vamos aí com o Fausto, eu chamo ele assim, eu e o Fiuk. Fausto, vamos lá. O Faustão, ele passa agora, ele passou na verdade nesses anos de 2016 a 2019 por uma faxina espiritual muito grande. Então, nesse período de 2016 a 2019, vou ficar olho a olho ali pra ele, de 2016 a 2019, entra uma fase de expurgação kármica, né? E é onde ele já vinha de 2016 a 2019, passando por uma faxina interna muito grande. Essa mudança que ocorre hoje, no ano de 2021, na vida dele, é uma mudança bem radical, mas, ao mesmo tempo, traz a ele uma tranquilidade de vida muito grande. Então, a mudança profissional que acabou ocorrendo na vida dele, traz pro ano de 2022 qualidades e merecimento. Essa qualidade do ano que vem, em relação ao lado financeiro, não só proporciona ideias, oportunidades novas, como por mais, assim, o trabalho anterior, ele tinha uma felicidade muito grande diante de tudo aquilo. Fez com amor, se dedicou o tempo inteiro. Essa mudança de ciclo que ocorre agora, nesse ano de 2022, na vida dele, por incrível que pareça, ele vai ter um espaço energeticamente menor, públicos não tão aguçado como o que foi nessa empresa anterior, né? Mas, ao mesmo tempo, numa felicidade de alma muito grande. Então, esse ano, pra ele, por mais que o glamour não seja 100%, que é o que ele vai estar recebendo, em termos de audiência, de convívio em si, ele vai estar se sentindo bem com ele mesmo, e aqui traz um alívio de alma muito grande. Porém, o ano que vem, entre junho e julho, ele vai ter que tomar muito cuidado com a saúde, porque na espiritualidade, traz o primeiro semestre, é ocupação, alegria, méritos. O segundo, infelizmente, ele tendo alguns problemas de saúde, aonde acaba se afastando por alguns dias, e depois retornando de novo. Mas, mesmo assim, o segundo semestre do ano que vem, pede a ele prudência, cuidar mais da saúde o ano que vem. Principalmente no segundo semestre. O primeiro semestre é onde ele se encaixa, vibrando as energias, e recuperando focos de muito andamento. Esses karmas que foram relacionados à vida dele, a vibração espiritual negativa, ela quitou com muito fervor em 2014 também. 2014 é um ano em ciclo de alma, energias espirituais, foi um ano em que ele quitou as dívidas. Porém, também foi um ano em que ele questionou muito a vida, e se debateu o tempo inteiro. O ano que vem, ele entra num destaque com ele mesmo. Então, mesmo não tendo aquelas fruteiras todas cheias, os poucos frutos que terão o ano que vem, traz a ele uma felicidade muito grande. Porém, o cuidado com a saúde. O lado familiar é onde traz também, na vida amorosa, infelizmente, decepções para o ano que vem. O ano que vem, para ele, traz decepções amorosas, aonde ele vai ter que ter um bom jogo de cintura, para que o campo afetivo dele o ano que vem não traga desequilíbrio para a nova carreira, para a nova etapa da vida dele. Quem vem vibrando a vida dele o ano que vem é Oxum, que também será dirigente do ano. Então, Oxum, ela entra muito na movimentação do ano. E por ser a mãe de cabeça dele, ela cobra muito os afazeres, o cumprir, o determinar. E nisso, automaticamente, ele vai ter dois pontos negativos. Um cambaleamento na vida afetiva e uma turbulência pequena na saúde. Os demais, ele segue em frente. Estou curioso para saber esse novo programa do Faustão, que inclusive contratou vários comediantes para escrever e para participar. Eu estou preocupado que Selena Gomes, pelo jeito, vai decepcionar Faustop. Selena Gomes. Estou com várias referências de internet. O Deco pega, o Deco pula. Eu sou jovem. O que tem a Selena Gomes? Eu e a Vandinha estão boiando aqui. Tem um meme na internet que fala que o Faustão namora a Selena Gomes. Por quê? Não sei. Do nada, se quer inventar. São amigos secretos. Entendi. Mas você vê como duradouro essa nova fase, porque agora é todo dia que ele vai fazer o programa, vai ser uma coisa bem pesada. O relacionamento, ele só vai ter uma cambaleada. Ele vai entortar um pouco e ele tem que ter um bom jogo de cintura para não ter perda afetiva. Eu não vejo rompimento, mas eu vejo ele tendo que se redobrar na vida afetiva. É um item que ele vai ter que tomar muito cuidado o ano que vem. E no segundo semestre, a saúde. Vai dar um susto, porque vai ficar afastado por alguns dias, depois volta com força total. Mas na Band, você vê ele com longevidade? Aqui traz, mas não tanto quanto na emissora que é a Globo, que ele saiu. Mas você acredita que ele tendo mais felicidade do que na Globo. Eu imagino que esses anos todos na Globo que ele ficou, ele não pôde fazer tudo o que ele queria. Era um negócio pela... Tinha que ganhar dinheiro, a pressão lá de trás. Teve que formatar um programa muito para o Ibope e tudo mais. Guerra do Ibope. Agora o cara já tem dinheiro a dar com pau, como diria o meu avô. E aí ele vai fazer o que ele quer mais, né? Eu acho que agora ele vai ter uma liberdade artística. Uma felicidade muito grande no lado profissional. Ele leve. Ele é? Não, leve também, não vamos exagerar, né? O Faustão. Ele deu uma afinadinha. Deu uma afinada. Ele tá parecendo aquela maçã do amor, fina embaixo e grande em cima, né? Aquele aperto, cinto. Que absurdo falar isso do Faustão. Não, grande fã do Faustão. Por muito menos me atacaram pelas filhas do Gugu. Não, não, não. Você vai falar do Faustão, que é o Faustão. Gordofobia, talvez. Não pode. Não, mas ó, me liga, Fausto. Aquela pizza, eu tô te devendo, irmão. Espero que ele não me borra na banheira, né? Pra quem quiser fazer a conexão. Sim. Vamos pra próxima personalidade. Fausto, eu adoro a pizza napolitana. Vamos lá. Vamos pra próxima personalidade. Divide. Isso é bom. Eu peço um pedaço e ele fica com o resto. Vai pra cá? É.